Olá, uma boa tarde para você. Seja muito bem-vindo ao Toda Hora. A partir de agora você confere as principais notícias do dia. O equipamento responsável pela escavação de túneis, conhecido como Tatuzão, ficou comprometido depois de ter sido atingido na manhã da última terça-feira pelo esgoto da Sabesp. Uma semana após o acidente que paralisou a obra da linha 6 Laranja do metrô, na zona norte da capital, o Tatuzão continua danificado, alagado e preso dentro de um poço de ventilação. Novas peças deverão vir do exterior para substituir as que quebraram. Não há expectativa de quando isso irá ocorrer e nem do custo do reparo. Segundo a Sabesp, a drenagem para a retirada do esgoto e liberação do Tatuzão estaria sendo feita pela empresa espanhola Acciona, através da concessionária Linha Uni, responsável pelas obras do metrô. E agora uma notícia preocupante. Aumentou o número de crianças brasileiras que não sabem ler e nem escrever na pandemia. Os dados consideram a faixa etária entre 6 e 7 anos e foram divulgados pela ONG Todos pela Educação. O número de crianças de 6 e 7 anos no Brasil que não sabem ler e escrever cresceu 66% de 2019 para 2021. Esses números revelam os efeitos da pandemia de Covid-19 no ensino brasileiro. A análise foi divulgada com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, feita pelo IBGE. Ao todo, são 2 milhões e 400 mil crianças brasileiras não alfabetizadas nesta faixa etária. O número corresponde a 40,8% do grupo inteiro. A nota técnica Impactos da Pandemia na Alfabetização de Crianças, divulgada pela organização, declara que a situação é preocupante em diversas dimensões. E que para reverter a situação, é preciso que as secretarias de educação ofereçam apoio muito bem estruturado à gestão escolar e aos professores, que já estão com imensos desafios. O documento ainda aponta que o aumento expressivo no número de crianças não alfabetizadas no país tem impacto mais grave entre alunos negros e pobres. Ao todo, 47,4% das crianças pretas não estão plenamente alfabetizadas. Entre as pardas, o índice é de 44,5%. Já entre crianças brancas, o número atual é de 35,1%. Quando avaliados os domicílios ricos do país, o índice é de 16,6%. Já entre os pobres, o número salta para 51%. A todos pela educação ainda lembra que a não alfabetização das crianças em idade adequada traz prejuízos para aprendizagens futuras e aumenta os riscos de reprovação, abandono ou evasão escolar. Uma paralisação de médicos do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, acontece hoje e amanhã. Esse protesto pode afetar até 50 mil perícias. Segundo a Associação Nacional dos Médicos Peritos, a paralisação deve afetar a realização de até 50 mil perícias médicas agendadas pela Previdência Social. No último dia 31, um protesto dos profissionais já havia afetado 25 mil atendimentos. A Associação dos Peritos enviou ofícios ao Ministério do Trabalho e Previdência pedindo atendimento a 18 reivindicações. Entre elas estão a concessão de reajuste salarial de 20% e a fixação de um número máximo de 12 atendimentos presenciais como meta diária. Segundo uma portaria do INSS publicada em setembro do ano passado, quem tiver a perícia cancelada pela paralisação dos servidores deve ter o atendimento remarcado na manhã do dia seguinte ao cancelamento. Os cidadãos precisam fazer a perícia médica para receber benefícios como o de prestação continuada e o auxílio-doença. E a Associação Nacional dos Médicos Peritos diz que caso as negociações não avancem, pode ocorrer uma greve geral dos peritos do INSS. O ministro Marcelo Queiroga garantiu que o governo vai entregar todas as doses da vacina pediátrica contra a Covid já nos próximos dias. Ele também disse que está em estudo uma quarta dose para os adultos. Marcelo Queiroga informou que o governo já distribuiu mais de 70 milhões de doses infantis contra a Covid para estados e municípios imunizarem as crianças de 5 a 11 anos. A meta é garantir 100% das doses até semana que vem. Nós estamos trabalhando fortemente para antecipar as doses infantis para que os pais também exerçam o direito de vacinar os seus filhos. Até o dia 15 de fevereiro nós já distribuiremos doses para vacinar todas as crianças de 5 a 11 anos. Enfim, vamos continuar trabalhando para apoiar os estados e municípios e as consequências dessa terceira onda sejam as menores possíveis para a nossa sociedade. O Ministério da Saúde também avalia a necessidade de mais uma aplicação do imunizante para adultos neste ano. Nesse momento ainda não avalia aplicar essa quarta dose, como se chama, mas na prática seria a dose de 2022. O que nós temos é doses para garantir que todas as doses necessárias que sejam recomendadas pelos técnicos, elas sejam disponibilizadas para a população brasileira. E olha só, o levantamento dos estados confirma a efetividade da vacina na prevenção de mortes. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Amazonas, entre outros estados, já confirmaram que a maioria das mortes está relacionada a pacientes que não foram imunizados ou não completaram a imunização. E hoje começam os pagamentos do abono salarial PIS-PASEP referentes ao ano base de 2020. Os primeiros trabalhadores a receber são da iniciativa privada. Já para os servidores públicos, os pagamentos se iniciam a partir do dia 15 de fevereiro. Nesta terça-feira, os trabalhadores da iniciativa privada começam a receber os pagamentos do abono salarial deste ano. Os servidores públicos devem receber o benefício na próxima semana. Esses pagamentos se referem ao ano base 2020. Os beneficiários podem sacar o dinheiro até o dia 29 de dezembro e têm direito ao abono salarial quem recebeu, em média, até dois salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante pelo menos 30 dias no ano base do pagamento. Também é preciso ainda estar inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos e ter os dados atualizados pelo empregador na relação anual de informações sociais. O calendário de recebimento leva em consideração o mês de nascimento para trabalhadores da iniciativa privada e o número final da inscrição para servidores públicos. O PIS é destinado aos funcionários do setor privado e é pago na Caixa Econômica Federal. E o PASEP é pago para servidores públicos por meio do Banco do Brasil. E olha só, um ataque cibernético tirou do ar sites do governo do Rio Grande do Sul na manhã desta terça-feira. Páginas como da Secretaria Estadual de Saúde, da Secretaria Estadual de Segurança Pública e do DETRAN não puderam ser acessadas. Para a Secretaria Estadual de Saúde, o único trabalho que está sendo afetado é o de registro dos dados no painel Coronavírus do Estado. Ele informa a população sobre os números oficiais do combate à pandemia. A Delegacia de Crimes Cibernéticos ainda não foi notificada oficialmente. E veja a seguir, Biden promete fim na polêmica construção de gasoduto para abastecer a Europa. E ainda, pandas viram atração dos Jogos Olímpicos de inverno em Pequim. Em instantes, nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo, agora são 13 horas e 13 minutos no horário de Brasília. A Prefeitura do Rio de Janeiro formalizou a concessão de dois quiosques para a família do congolês Moise. O jovem de 24 anos foi brutalmente assassinado há duas semanas após cobrar diárias de trabalho no valor de 200 reais. O documento que concede a permissão para exploração dos estabelecimentos até o ano de 2030 foi entregue à família durante uma reunião. O espaço também será um local de celebração da cultura do povo africano e um memorial para o jovem. E hoje, o incêndio no Ninho do Urubu, que é o centro de treinamento do Flamengo, completa três anos. O incidente tirou a vida de dez meninos que dormiam no local. E a Justiça do Rio de Janeiro negou a retomada do pagamento das pensões a familiares das vítimas. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou um recurso extraordinário da Defensoria Pública do Estado que solicitava o restabelecimento do pagamento de pensão aos familiares dos garotos jogadores da base que morreram no incêndio do Ninho do Urubu, no CT do Flamengo. O objetivo da Defensoria Pública do Estado era levar o caso ao Supremo Tribunal Federal. Com isso, continua em vigor a decisão de dezembro de 2020, que fixou no valor de cinco salários mínimos a pensão mensal paga às famílias dos sobreviventes que ainda não fecharam acordo com o Flamengo. Em agosto de 2021, a Defensoria Pública, juntamente com o Ministério Público do Estado, pediu ao Superior Tribunal de Justiça a reanálise da decisão sobre o pagamento de pensão. O tribunal julgou, mas não acolheu a nenhum dos recursos. Vale lembrar que a Defensoria atua nos pedidos de indenização às famílias das vítimas do incêndio e na defesa da manutenção da decisão de primeiro grau. E até hoje, nenhuma das 11 pessoas indiciadas pelo Ministério Público foi condenada pela tragédia. E agora falando de pandemia, para tentar frear, Hong Kong impôs novas restrições com medidas de distanciamento social mais rígidas. O território enfrenta uma onda de infecções pela variante Ômicron. Os números diários de infecções batem recordes em meio a um pico acentuado ligado à variante Ômicron. Assim como a China continental, Hong Kong segue uma estratégia de Covid-0 que conteve a epidemia por meio de confinamentos localizados, restrições rígidas nas fronteiras e medidas prolongadas de distanciamento social. Mas a propagação da nova variante Ômicron está colocando em risco a estratégia e causando um rápido aumento de casos diários. A chefe do Poder Executivo local, Carrie Lam, anunciou que os encontros privados serão limitados a um máximo de duas famílias. Esta será a primeira vez que Hong Kong aplica medidas do tipo para as residências, embora não tenha especificado como o cumprimento da regra será controlado. A partir de quinta-feira, o território vai fechar salões de beleza e locais de culto e se prepara para adotar um certificado de vacinação a partir de 24 de fevereiro, que será aplicado a shoppings, supermercados, feiras e lojas. A taxa de vacinação é baixa e mal chega a 50% entre os idosos. A cidade registrou na quarta-feira passada um recorde de 625 novos casos diários. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometeu por um fim na polêmica construção de um gasoduto para abastecer a Europa de gás russo, se Moscou invadir a Ucrânia. O presidente americano, Joe Biden, recebeu na Casa Branca o chanceler alemão Olaf Scholz. Se a Rússia invadir, isso significa tanques ou tropas cruzando a fronteira da Ucrânia novamente, então não haverá, não haverá mais um Nord Stream 2. Vamos acabar com isso. A declaração de Biden foi a mais contundente até agora sobre o futuro do novo gasoduto, já concluído, mas que ainda não começou a canalizar gás natural para a Alemanha. Olaf prometeu estar unido ao presidente americano. O importante é que também trabalhamos intensamente na preparação de possíveis sanções, juntos. Não queremos começar quando houver uma agressão contra a Ucrânia. Preparamos uma reação que nos ajudará a reagir rapidamente, se necessário. Vamos usar todos os meios diplomáticos que temos. Ao ser questionado por jornalistas sobre o Nord Stream 2, Scholz evitou mencionar o gasoduto por seu nome, ou confirmar se apoiaria uma eliminação da infraestrutura. O que quase dois milênios de anos não foram capazes de destruir o aquecimento global e as mudanças climáticas colocam em risco. Uma muralha no norte da Inglaterra encara, neste ano de 2022, o seu maior inimigo. Exatamente 1.900 anos depois do início da construção para impedir a invasão dos chamados povos bárbaros, a muralha de Adriano, no norte da Inglaterra, enfrenta um novo inimigo, as mudanças climáticas. Milhares de soldados viveram com as famílias ao longo dessa muralha de pedra de 118 quilômetros, que atravessa a Inglaterra de oeste a leste e que hoje constitui o maior complexo arqueológico romano da Grã-Bretanha. O que essas populações deixaram para trás permitiu a reconstrução da vida cotidiana nesta região varrida pelos ventos. Abaixo dos meus pés temos camadas sobre camadas de construções de madeiras preservadas sobre restos de pedras. Isso nesse cenário. Várias das paisagens da muralha de Adriano estão preservadas sobre pântanos e solos muito úmidos, que protegeram a arqueologia por quase dois milênios. Mas com o aquecimento global, mudança climática, o solo se aquece mais rápido que a temperatura do ar, o que força as áreas sensíveis do solo a endurecer, colapsar e rachar. Isso deixa o oxigênio entrar no que foi preservado e selado por séculos. Ao longo dos anos, estruturas de pedra e madeira, sapatos e roupas de couro, ferramentas, armas e até tabuletas de madeira manuscritas foram encontradas ao redor do perímetro da muralha. Somente um quarto do sítio, vindo a Holanda, foi escavado e o forte é apenas um dos 14 ao longo da muralha, declarado a Patrimônio Mundial da Unesco em 1987. Para 2022, estão sendo organizados eventos para comemorar os 1.900 anos do início da construção da muralha, no ano 122, por ordem do Imperador Romano Adriano para defender a fronteira externa do Império. Realmente, 1.900 anos é um longo período para um monumento como esse sobreviver. Uma das perguntas que fazemos enquanto seguimos é, vai sobreviver por mais 1.900 anos? O que vamos ter que fazer para cuidar dele? O que vamos ter que fazer para cuidar dele? E ainda falando sobre meio ambiente, uma pesquisa mostrou que as geleiras das montanhas, derretendo sobre o efeito do aquecimento global, contém menos água do que os cientistas pensavam. Vamos conferir. Com a ajuda de centenas de milhares de imagens de satélite de geleiras e suas modificações, pesquisadores conseguiram criar um atlas, no qual se deduz a espessura de 98% das mais de 200 mil geleiras de montanha do planeta. Isso exclui as maiores geleiras que estão na borda das calotas polares. A nível mundial, os resultados publicados na Nature Geoscience mostram que essas geleiras são mais finas do que se pensava anteriormente. Segundo um dos pesquisadores, se todas as geleiras das montanhas derretessem, isso significaria que a contribuição para a elevação do nível do mar seria 20% menos importante. Os autores calculam que essa contribuição potencial seria da ordem de 26 centímetros, mas isso não é necessariamente uma boa notícia, já que as geleiras do Círculo Polar Ártico contém água suficiente para elevar o nível dos oceanos em cerca de 13 metros. E de volta ao Brasil, a Serra Catarinense amanheceu congeada e temperaturas baixas nesta terça-feira. Na localidade do Vale dos Caminhos da Neve, em São Joaquim, a vegetação ficou coberta por uma fina camada de gelo, como você vê aí na sua tela. De acordo com dados do órgão que monitora o tempo no estado, a mínima na cidade chegou a 6 graus por volta das 5 horas da manhã. As marcas mínimas no estado foram registradas por volta das 7 horas da manhã. 3 graus em Urupema e 4 graus em Urubici. E as chuvas que caíram ontem provocaram transtornos no litoral de São Paulo. Foram registrados alagamentos em pelo menos 8 cidades da região. E o que preocupa nesse momento é que a previsão é de que nos próximos dias a situação irá se repetir. Bertioga, Cubatão, Itanhaém, Mongaguá, Praia Grande, Guarujá, Santos e São Vicente. Todas essas cidades do litoral sul paulista enfrentaram problemas por causa das chuvas. A Defesa Civil de Santos informou que o índice pluviométrico da cidade passou de 82 milímetros em 72 horas. Logo cedo, Praia Grande entrou em estado de atenção. Equipes da Defesa Civil da cidade foram mobilizadas para realizar vistorias no município. No Guarujá, o acumulado de apenas 24 horas chegou a 60,8 milímetros. Enquanto a cidade de Mongaguá registrou no mesmo período 121 milímetros. Em São Vicente, os alagamentos começaram durante a madrugada. Você me disse aqui que acordou e a água já estava dentro da sua casa. Já estava dentro de casa já. Todos os anos é assim, esses meses de fevereiro, janeiro, fevereiro, é tudo alagado de água. E agora fica quanto tempo assim vivendo, William? Até ir para o canal, né, porque não tem saída para lá, que todos os canais, tudo surto, é sofá velho, é um monte de coisa. Aqui em São Vicente, uma das cidades mais atingidas pelos transtornos causados pelas chuvas desta segunda-feira, aqui no litoral paulista, nossa equipe está há mais de uma hora tentando acessar o centro da cidade. Só que por onde nós passamos, as ruas estão assim, completamente alagadas, são vários os carros ilhados, pessoas passando, se arriscando, aí por essa enchente, com água até o joelho. Está difícil até mesmo para os caminhões passarem por aqui. A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta com previsão de chuvas fortes, chuvas inclusive que podem causar novos alagamentos e deslizamento de terra. De São Vicente, no litoral paulista, Maria Clara Leite. E olha, até agora há registros de pontos de alagamento em ao menos sete cidades do litoral e em Cubatão, na Baixada Santista. E mudando de assunto com os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, adivinha quem é o assunto do momento? O tão adorado urso panda. A demanda por uma versão dele é tanta que as pessoas estão sofrendo com longas filas de espera. Com a proibição quase total de espectadores nos eventos, ter um desses ursos é o mais próximo que muitos chineses podem estar nos Jogos. Mas os organizadores admitiram que não há capacidade para atender a demanda pelo mascote olímpico, o que gerou longas filas nas lojas. É para apoiar nosso país, então me sinto muito feliz, muito satisfeito. Mesmo que tivéssemos que fazer fila durante a noite, valeu a pena pegar bem doenduém, ele é muito fofo. Um porta-voz da Organização dos Jogos explicou que os problemas de abastecimento se devem em parte ao feriado do Ano Novo Lunar na China, que coincide com o evento, já que muitos trabalhadores estão de férias. Algumas pessoas que conseguiram obter o cobiçado pandinha cederam à tentação da revenda, o que elevou o valor do brinquedo comemorativo em até seis vezes. Fiquei na fila da uma da manhã até agora e quando chegou a nossa vez não tinha mais em estoque, foram todos comprados, então estou vendo se alguém está revendendo. O desejo pelo panda também gerou milhões de interações com a hashtag Unduém em cada casa na plataforma chinesa Weibo, equivalente ao Twitter. É, tem que gostar muito de panda, né Dani? É muita vontade. É isso aí, olha, não temos mais tempo, a seleção fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, um ótimo dia para você e até mais. E não esqueça que daqui a pouquinho, 20 minutinhos, a Juliana Dariva chega com mais notícias para você. Muito obrigada e uma boa tarde. Obrigada.